Duque Fornalha Double Cup, codeína no meu ass Acabou, nós desce mais Quadrilha do Dead Splash, não venha com Budweiss Joga a droga pro ar, deixa o dinheiro entrar 33 live GTA, 33 é lifestyle Jota plug, yeah, tem o clientela, yeah Se não gostou do preço, mano só cancela, yeah Jota plug, yeah, tem o clientela, yeah Se não gostou do preço, mano só cancela, yeah Só cancela, yeah Não tem nem presa, yeah É tanta droga que não faz nem diferença Me dá licença, larga minha prensa É que só fuma bosta, qual é? Só sentença Que diferença, que você faz? Fornalha, te pegou na curva e te deixou pra trás Deixou pra trás, no Speed Racer Mas eu te falo mano, tamo em first place Jota plug, yeah, tem o clientela, yeah Se não gostou do preço, mano só cancela, yeah Jota plug, yeah, tem o clientela, yeah Se não gostou do preço, mano só cancela, yeah Só cancela, yeah Formália O que é que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri